Em 1951, o músico John Cage constatou que o silêncio não existe. Ele entrou em uma câmera anecoica, que é um cubículo totalmente vedado à entrada de som, e percebeu que ainda ouvia um som agudo do seu próprio sistema nervoso e a batida rítmica grave do seu coração. Um ano depois, ele compôs a peça 4 minutos e 33 segundos, que é a duração da música, feita de silêncio. Quando essa peça é tocada, só se ouve os sons da plateia, como tosses, murmúrios e estalos das cadeiras do teatro. Para John Cage, os sons que existem ao nosso redor são música, tanto quanto uma sonata para violinos. Vivemos no meio da gritaria das redes sociais. Todos falam ao mesmo tempo em volume cada vez mais alto, e nesse contexto, as obras e pensamentos de John Cage adquirem um sentido ético e político. Como escutar os sons sutis? Como proteger os ouvidos dos berros que abafam outros discursos? Uma possível resposta está na caixa de silêncio de Sandra Cinto. No centro da obra, vemos um caderno aberto com as páginas em branco e uma concha. Nenhum som entra nem sai das caixas de vidro, que emanam a sutileza preciosa da quietude. A concha poderia soprar sussurros no ouvido de quem pudesse pegá-la. E que pensamentos esses segredos da concha suscitariam para serem anotados no caderno em branco? Essa obra sugere a escuta da raridade do silêncio interior em nós mesmos, dos nossos ruídos psíquicos, e nos convida a fazer a pausa. Paulo Nemflídio apresenta um pêndulo que quase toca um copo cheio de água. Se o toque se consumar, haverá o barulho do vidro quebrado. Como se fosse uma máquina de gerar perigos, a obra remete às peças de John Cage para piano preparado, nas quais vidros e peças de metal são colocadas nas cordas de um piano de cauda, gerando uma textura sonora inesperada. O elemento tátil é a ideia central da série Granulometria, também de Paulo Nemflídio, que nessa exposição remete à textura dos sons. Mas a peça que realmente se oferece ao toque da mão é a som do silêncio, uma placa de madeira na qual Nemflídio gravou em baixo relevo a onda sonora da sua própria voz falando a palavra silêncio. Quietude, introspecção, autoconhecimento, são temas dos trabalhos de Bruno Cuhu, representados por signos de iluminação mental, como mandalas, o mar, cabeças humanas. No entanto, nas obras de Cuhu, a assese não despreza o corpo. Ele integra cultura urbana e tecnologia com a tradição filosófica milenar para alcançar uma assese terrena. A vida como deve ser vivida na plenitude do corpo físico. O corpo, de fato, é um campo de possibilidades para a arte contemporânea. Artistas da performance, como Renan Marcondes, testam os limites do corpo ou tentam libertá-lo de comportamentos padronizados. Na obra Timeline, Renan Marcondes instala na parede retratos dos performers mais famosos da história da arte, colocando seus olhares em uma linha reta de 10 metros de comprimento. O movimento nas pinturas de Thomas Rosa parece registrar idas e vindas, falas e barulhos coloridos. Suas pinturas constroem um alfabeto imagético, que se aproxima muito da notação musical, da partitura, convidando o corpo para um concerto e, assim, nos transformando em instrumentistas de nossas vidas. As obras reunidas na exposição Sons que Escapam salientam a importância da percepção dos sons potentes do silêncio, dos barulhos do mundo, dos ruídos psíquicos que deságuam em ações e transformações.